Tá, então agora pra esse final de ano, o que que você... Um resumão. É, um resumão assim, que eu digo que parece que chega o final de ano e a galera fica naquela coisa, sei lá, dá uma dica pra dar uma desacelerada, porque tudo aumenta, o trânsito aumenta, o estresse das pessoas aumenta, a ansiedade aumenta, não sei o que acontece. Já percebeu, eu quero ir pra ir lá, aí eu quero ir, quero ir hoje é Natal, 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 quando... Aí de noite senta na casa e fica quieto, parece que aquilo acalma, eu acho que tem que ter o shampoo de boldo ou o banho de boldo, eu acho que o banho de boldo toda sexta-feira acalma demais, acalma, acalma, acalma. Eu acho que o salmo 33 acalma, que é a idade de Cristo, eu acho que é assim, tá correndo pra onde, filha? Sim. Tá correndo pra fé, isso que eu quero te explicar, você tá correndo pra dentro de você, porque você tá vendo que você tá atrasado, você tá fazendo um balanço que tá atrasado, tá atrasado, você não tá atrasado. Eu já disse aqui da hora de Deus, não disse? Que existe a hora do homem, que é o crônus, é o relógio do homem. Até esqueci o nome, o relógio do nosso relógio é o crônus, é o tempo crônus, eu quero segunda-feira fazer minha unha. É o nosso relógio. Existe o relógio de Deus. Segunda-feira você não vai fazer a unha porque vai acontecer alguma coisa que você não vai dar tempo, que é o tempo de Kairós. Kairós é um Deus. Então, o tempo de Kairós. Tudo acontece quando Deus permite. E pra terminar, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu achei legal também o que o Fabio me falou, pra eu não esquecer. Se já tentaram, bom, lógico, ficar três dias sem escovar os dentes. Eu falei sério, sem escovar os dentes. A gente, o nariz, ó, o nariz nosso é pertinho da boca. A gente não sente o mau hálito da gente. A gente sente o mau gosto, mas o mau hálito não. E o nariz é aqui, ó. Você não sente o mau hálito. Eu sinto o teu mau hálito, mas você não sente o teu mau hálito. Resumo. Você não consegue nem ver o teu mau hálito. Por que você tá vendo tudo que é errado nos outros? Você prefere ver e sentir coisas erradas nos outros do que sentir o seu próprio cheiro. Isso é hindu. E o hindu explicou. Você nem sente o teu cheiro. Você tá podre e nem sente. Teu nariz é em cima da boca. É mesmo. Eu tenho que fazer assim pra sentir. E eu sinto o teu podridão. Você não sente. Só que você quer sentir a dos outros. Você quer ver a dos outros. Você tem facilidade de ver o defeito dos outros. Então, por favor, siga os indianos. Pra que defeito dos outros? Todo mundo tem, velho. Nós vamos morrer tudo bonitinho. Lembra do teu nariz. Você não sente nem teu cheiro. Vai sentir o meu? Vai te catar! Cuida do seu próprio nariz, do seu próprio brigo. Exatamente. Arrasou. Arrasou, Marcinha. Manda suas coleguinhas sentir o cheiro delas. Na hora que começar a falar da sua vida. É sobre. Amei. 160 mil reais. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas. Tchau, 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 tchau.